O mercado de peixe do Vero Piso Essa é a última maquete do nosso projeto É uma maquete belíssima E de fácil montagem Essa maquete está dividida em seis partes Base Faces principais e laterais Base de apoio da cobertura A cobertura em si E as quatro torres É uma maquete simples Porém, algumas coisas devem ser atentadas na montagem Por exemplo, a base principal dessa maquete Está dividida em duas partes Que são montadas separadamente E depois coladas uma na outra O próximo passo seria a base de apoio da cobertura Recortar e dobrar E depois colar na mesma Face por face da maquete As principais e as laterais A base de apoio da cobertura serve como um guia Para colagem da cobertura na maquete Depois vem a colagem da cobertura Que é essa cobertura maior As coberturas laterais Os detalhes menores dessas coberturas E por final as torres Chegando ao resultado que é essa belíssima maquete Do mercado de peixe do Veropesa A base de apoio da cobertura na maquete A base de apoio da cobertura A base de apoio da cobertura na maquete A base de apoio da cobertura na maquete A base de apoio da cobertura na maquete A base de apoio da cobertura na maquete